Há um mundo que não é só meu Sinto nos lábios do mal no que é Ponte de mim, sede de trazer Liberdade para esta prisão Ter um insul em situação Onde está aquele meu saber Que não se dá, não se quer prender Por um amor feito ilusão De prazer em obsessão Nem bem onde he de estar Para sobreviver Não és o meu lugar O meu prazer Há um mundo que não é só meu E um mundo que é só teu Só me resta uma solução E o lar a nossa intenção Sinto nos lábios do mal no que é Ponte de mim, sede de trazer Liberdade para esta prisão Ser um insul em situação Nem bem onde he de estar Para sobreviver Para sobreviver Não és o meu lugar O meu prazer Ao outro lugar Tudo plural Onde o meu vai Também o meu mal Que não é só meu lugar O meu lugar O meu lugar Não é só meu lugar Legenda Adriana Zanotto